A bola ou o braço, hein? Ataque! Devagar. Rola, sem a área. Preciso ver quem joga, devagarinho. Legal! Volta lá, vai, devagar. Trocou posse. Frame é frame. E a 3? A 3, a 3, a 3. Rola, Guil! A 3. Ataque, vai, salve! Não dá, essa não dá. A goal line, a inglesa. E devagar, pra você ver quem joga. A 2, a 2, a 2, a 2, a 2. Habilitado. Tá limpo. Tem por trás o gol, a 4, talvez? Legal, legal. Volta, volta, volta. Legal. Ataque. Gol. Gol! Gol! Gol do 28! Volta pro 4. Gol de cabeça, do 28. Gol de cabeça, do 28. Devagar, devagar, devagar. Pra ver se ele toca a bola ou toca o pé do jogador, vai. Os dois dividem a bola, junto. Tem pela 2 de novo? Sá, viu? Aguada. Pegou lá, rola? Vai. Ok, coração! É só essas duas imagens que a gente tem pegando aqui? Não, legal, legal. Volta pro pão. Tá checando, né? Foi tudo legal. Os dois dividem junto, não dá pra ter certeza qual... Não dá pra ter certeza. Ah, não! E... Os dois dividem junto. Calma, deixa eu terminar de checar. Checar. Tem a 3, tem a... Tem a 3, não? É essa aqui, só vai. Não, pela 3. Tá, não tem a 4 lá, melhor. Aquela atrás do gol. O Serrot tá horrível ainda. Vai, vai. Aguarda, Sávio. Não! Tá checando o lance da área do Grêmio, ok? Os dois dividem a bola junto. Ok, eu seguro aqui, ó. Agora vamos... Agora eu chequei ele e pulso o contato. Vem limpo, Wagner, mas vai ver tudo. Varre tudo. Checa a PP, varre tudo. Tranquilo, tranquilo. Não, pegadão, pegadão. Tranquilo. Tranquilo. Vou ver se foi ali. Chogar. PGM, Wagner. Volta, volta. A 2 é a melhor, cara. Me dá a 2 de novo aqui. O que o PGM mostrou? Essa é a imagem aí. Aí, a 2. PGM mostrando. Ele não toca a bola, ele toca o pé do jogador. Ele toca o pé do jogador. Aqui tá tão bom na PGM, porque você não tem a PGM gravada? Essa é a 4. Me dá a 2, então. A 2, a 2, a 2. Ah, lá no... Não, pega em mim, irmão. Não, pega em mim, não. Volta antes. Vamos esperar. Vai lá, vai lá, vai lá. Gira o Diego daí. Gira o Diego daí. Bom, a 2. Essa é a 1. Essa é a 1. Tá bom? Volta. Vai, devagarinho. Freio, freio, freio. É o vermelho que joga a bola. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Me dá a 2 com a 4. E o azul chuta só o pé dele. Sérgio, te recomendo uma revisão. Te recomendo uma revisão, possível penal anterior. Vai lá, velho. Vai lá, vai lá. Tá vendo? Geralmente, as costas, viu? Só afasta ele aqui, viu? Só afasta um pouquinho aqui. Fica na hora, por favor. Volta lá, por favor. Vamos botar as duas, gente. Daniel, muito bom com o frame aí, tá? Eu vou te mostrar que o jogador, ele chuta, ele entra a bola, mas o vermelho chega antes, e daí o azul chuta a perna dele, tá? Vou mostrar assim, e depois dividida, de trás. Vai devagar. Ele já tá na hora. Devagar, devagar. Frame é frame. Aqui tá um pouco ruim, tá um pouco riscado, tá? Eu vou te juntar com a de trás do gol. Só o Stein. Vem, sem barulho, cara! Solta mais imagem. Ó, as duas câmeras. Eu vou devagarinho, tá? Pra te mostrar aqui. Ele toca... Toca somente ao pé do jogador, tá? O vermelho vai... Solta, solta na... Espera aí. Vai deixar o meu contato primeiro. Solta, 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 ok. Contaça o pé com o pé. Vai! Tem pela 1 também, dá uma amplitude do... Vou te mostrar pela 1 pra te dar uma amplitude do lance, tá? Vai. Segue, 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 segue. Ele acaba chutando só o pé do jogador, entende? Eu vejo o pé com o pé, solta, 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 solta. O pé, eu vejo o pé, eu vejo o pé do jogador, dupla, solta, 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 solta. Ok, ok, ok Ok Calma cara, ai Ok, seguiu Seguiu Ok Ok Ok, 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 confirmado Gol